Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela Ela pode sair, pode ser o que quiser Mas quando eu chego em casa, ela me paga o tamponé Ela pode sair, mas é minha mulher Quando estou no dia dela, eu faço tudo o que ela quer Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela Ela me dá uns cabas, depois joga beijinho Eu deixei lá bater, pra depois ganhar carinho É melhor dividir com alguém, do que ficar sozinho Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo mais viver sem ela Ela pode sair, fazer o que quiser Mas quando chega em casa, ela me paga o tamponé Ela pode sair, mas é minha mulher Quando estou no dia dela, eu faço tudo o que ela quer Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela Ela me dá uns cabas, depois joga beijinho Eu deixei lá bater, pra depois ganhar carinho É melhor dividir com alguém, do que ficar sozinho Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela Ela é sem vergonha, mas eu gosto dela Eu não consigo viver sem ela E eu vou agradecer, vai vir aqui pelo convite Eu não consigo viver sem ela